Ó, painel de frutas aqui, painel de pimenta pra você colocar aí na sua cozinha através de JS Piso. Gente, hoje nós estamos aqui na loja da rua Albano Schmidt, número 5140. Uma loja ampla, que tem produto de qualidade pra você e piso, gente, a partir de 7,99 o metro. Então tá na hora de deixar a casa mais bonita. Ah, e tem pastilha também, mostra aqui por favor. Pastilha em vidro, super na moda agora, bem bacana. Tem também ali as faixas, tudo pra deixar a sua casa ainda mais bonita. Sete endereços pra melhor atender você e uma mania bem inteligente. Mania de vender barato, JS Piso.